O que é a Veracrupa Munil de Cooperativas? A Veracrupa Munil de Cooperativas, que agrupa sete adegas cooperativas, faz o papel comercial e dinheiro-formento dos vindos dessas cooperativas. Portanto, representa umas vendas de sete a oito milhões de litros por ano, depende do todo do ano, e comercializa o vinho das associadas, que são as acionistas da Veracrupa. Além das castas, que são tradicionais da região, temos também o nosso clima e a nossa terra, o nosso terroir, que nos dá um vinho diferente dos outros, vinho menos alcoólico e com mais frescura, mais abomático. O ano passado atingimos os 25% das vendas em exportação. Esperamos este ano chegar aos 30%. Portanto, nós faturámos já a volta de 10 milhões de ouros. Este ano, vamos ver se conseguimos chegar aos 11% e se passamos da nossa cota de 25% para 30% da exportação. Nós, há 10 anos, exportávamos 10%. Nós somos líderes do mercado da russo, do mercado de vinho verde. Depois temos uma presença significativa também nos Estados Unidos, no Brasil, e depois na Europa com comunidades lusófona, Alemanha, Luxemburgo, França. Um bocadinho também nos países norcos. Também vendemos um bocadinho na Noruega, também já o Japão e a Coreia. Abrimos uns mercados que estão a mostrar-se interessantes do Cazaquistão e da Ucrânia. Vamos começar agora, muito em breve, para a Azerbaijão. Portanto, estamos com boas expectativas. Acho que o vinho verde vai cada vez mais afirmar-se como uma marca mundial. Vai cada vez se vender mais. Vai cada vez se produzir mais. Há muitas, muitas centenas de hectares de vinhas novas plantadas. Há gente que está assustada e que diz que vai sobrar. Eu acho que não vai sobrar do mundo. Vai faltar vinho no futuro porque em todo o mundo estão a apreciar cada vez mais o vinho verde. E cada vez, com a entrada em produção das novas plantações, a qualidade do vinho verde é melhor. Portanto, muita qualidade, muito mercado, não teremos problemas. Damn, muito bom! Música Legenda Adriana Zanotto